Salve nação Tricolor! Notícias do São Paulo, mas não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like, ative o sino, pois assim não perderá nenhum vídeo do Soberano. Seja bem-vindo! A janela de transferências do Brasil está chegando ao fim e os clubes brasileiros procuram uma última contratação. O São Paulo ainda pode contratar atletas livres para melhorar o elenco de Rogério Senne. Confira os sete jogadores que podem ser contratado de graça para jogar no Tricolor. 1. É o que Zonk jogou pelo Vitória e Botafogo. Não tem clube depois de várias temporadas no futebol chinês. Atacante chegou a se naturalizar chinês e disputou 13 jogos pela seleção do país. 2. Diego Costa campeão pelo Atlético Mineiro e passou pelo futebol português, espanhol e inglês. O atacante Diego Costa está livre no mercado. Após rescindir o contrato com o Galo, o jogador ainda não tem novo clube. 3. Musáquio sem clube desde 2021. O zagueiro Mateu Musáquio está livre no mercado. O último clube do argentino foi Alásio, da Itália. Aos 31 anos, o jogador ainda pode retornar à América do Sul. 4. Marlon Santos atualmente no Shakhtar Donetsk. O zagueiro Marlon Santos está disponível gratuitamente para o Flamengo. A FIFA abriu o mercado de transferências para jogadores da liga ucraniana. Então os jogadores estão livres para serem emprestados. 5. Jaroslav Rakitsky desde a rescisão do contrato. Com o Zenit, o defesa ucraniano está livre no mercado e pode assinar com qualquer clube. O jogador de 32 anos fez 55 jogos pela seleção da Ucrânia, marcando 4 gols. 6. Remy Cabela está livre para assinar com um novo clube após rescisão de contrato com o russo Krasnodar. Quem sabe, o meia atacante francês pode aceitar jogar fora da Europa pela primeira vez. 7. Victor Clayson após se recusar a suspender seu contrato. O sueco Victor Clayson optou por rescindir também seu contrato com o Krasnodar. Portanto, o ponta esquerdo está livre para assinar com qualquer clube do mercado. Contrataria algum dos 7 jogadores para jogar no São Paulo? Deixe um comentário.